O Gal Gal, ele tá indo pro Rio, falei com ele no telefone ontem. O Gal Gal tá indo pro Rio hoje fazer uma palestra, acho que é o mesmo que o KNG tá indo lá. O Gal vai dar uma palestra hoje, hein? Tem que respeitar, velho. Tem que respeitar, velho. Tem que respeitar o organizador desse evento, né? Tá, velho, provavelmente aí deve tá ganhando dinheiro, né? Cobrando entrada, né? Pra galera ver o Gal Gal da palestra, né? Tem que respeitar. Tô brincando, velho. É coisa do esporte lá, tá? Várias personalidades. O Pierre do Omelete tá lá. O Gal, o KN. Eu não sei.